Cheiro do Mar Lá da praia da Pinheira O gosto do beijo que ficou na madrugada Cheiro gostoso é o do meu amor Cheirinho de flor, de terra molhada Cheiro da vida é o cheiro da esperança Que se balança entre o sonho e a razão Cheiro que dói é o cheiro da saudade Saudade dela doendo no coração Muito cuidado com o cheiro da traição Ele é irmão do cinismo e da maldade Vem disfarçado de ternura e compreensão Depois se sente que ele é pura falsidade Cheiro do mar Lá da praia da Pinheira O gosto do beijo que ficou na madrugada Cheiro gostoso é o do meu amor Cheirinho de flor, de terra molhada Amizade tem o cheiro do carinho É um caminho, uma fonte, um beija-flor É a brisa leve que vem da sinceridade É um poema, uma rosa, um grande amor Cheiro do mar Lá da praia da Pinheira É um poema, uma rosa, um grande amor É um poema, um grande amor